Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Ruas, jornalista, viajante profissional há 17 anos e hoje estou aqui com o BTG para falar para vocês dos 5 passos do meu checklist antes de uma viagem internacional. O que será que eu faço, hein? Quais são as principais dicas que eu tenho para dar para vocês? Vamos fazer o seguinte, pega papel e caneta aí, porque eu vou falar a primeira. A primeira delas e muito importante, eu faço um checklist de documentações com relação à saúde, porque desde a Covid muita coisa mudou o mundo afora e principalmente com relação aos certificados e vacinas. Antigamente tinha muito aquela história da vacina da febre amarela, inclusive eu tenho uma história muito doida, porque eu fui para a Índia alguns anos atrás, já tem uns 10, 12 anos isso, e minha produção esqueceu de colocar na minha documentação o certificado de febre amarela. Cheguei lá, na Índia, não entrei, estava a convite do Ministério do Turismo da Índia e eles, nada disso, cadê o seu comprovante de vacinação de febre amarela? Na época eu fiquei doido, falei, não, mas eu estou aqui a convite, eu tenho, me manda. Por fim, me colocaram num hospital de quarentena, eles queriam me dar de novo e queriam que eu ficasse mais 7 dias num hospital. A sorte, como eu disse para vocês, eu estava a convite do Ministério do Turismo da Índia. Foi um assunto até meio diplomático na época, mas deu certo, a minha produção levou até o turismo da Índia aqui no Brasil, e aí a documentação chegou até a Índia. Dormi duas noites num hospital de quarentena em função de não ter levado a documentação certa. Isso me deu um trauma danado. E ainda hoje, com a Covid, é fundamental. Saiba quais são os procedimentos para você entrar naquele país e o que precisa de fato. Se é comprovante de vacinação Covid e se é comprovante de vacinação amarela. A vacinação amarela, para você que está pensando em ir para a Ásia, por exemplo, praticamente todos os países pedem, então fiquem ligados nisso. E o segundo, que é muito importante, você precisa ter um seguro viagem. Inclusive, alguns países hoje te obrigam a ter seguro viagem. Rodrigo, mas por que ter um seguro viagem? Por que esse país me obriga a ter um seguro viagem? Porque ele não quer ter despesa contigo, meu amigo. Se você sofre um acidente lá e não tem dinheiro para custear o teu hospital, quem vai pagar é o governo. Então, muitos governos hoje, para você entrar no país, assim como a documentação de saúde, que são esses comprovantes de vacinação, eles vão te pedir seguro viagem. E aí, vem um hack maravilhoso. Eu uso o seguro viagem do meu cartão BTG. E é muito fácil. Você, através do aplicativo, inclusive nessa minha última viagem que eu fiz para a Ásia, de 60 dias na Ásia, utilizei o seguro do cartão BTG. Entrei no aplicativo, super simples, preenchi toda a documentação que me pediram, as perguntinhas lá, você só vai assinalando sim e não. Então, imprimi esse documento e ele foi válido. Eu entrei em todos os países com o meu seguro BTG. Vamos de terceira e muito importante, poucas pessoas não dão valor àquela mala de mão que nós levamos. A gente se preocupa muito com a mala despachada, que é aquela mala longa, né? Você pensa nos dias todos, nos looks e tal. Mas pouca gente pensa que viagem é sinônimo de imprevisto. Eu, nesses meus 17 anos viajando, por mais que eu faça produção, por mais que eu procure todos os detalhes, não existiu viagem sem imprevisto. Então, eu sempre digo, saiu de casa, foi viajar, tem imprevisto. Mesmo porque muita coisa não depende de ti. Não depende de você se o voo vai atrasar, se o trem não vai chegar, ou se você vai chegar atrasado, o trem já foi embora, você tiver que ficar na estação, se você tiver que ficar no aeroporto. Então, a mala de mão, leve sempre, sempre, no meu caso, roupas de baixo, homem, cueca, meia, tem que levar, mulheres, mesma coisa, sempre as roupas de baixo, sempre uma peça eu levo. Jaqueta, uma jaqueta fina, pode ser até uma corta-vento, que já corta aquele vento, tanto do voo, porque tem voo que é gelado, né, meus amigos? Vocês vão concordar comigo que, meu Deus do céu, eu já peguei cada voo que parecia que eu estava no Alasca. E aí, uma jaquetinha já quebrou aquele vento, quebrou aquele frio. Então, kit de higiene, com certeza, tem que levar. Se você não vai de executiva, principalmente, lá na executiva você tem os amêndices e tal, né, escovinha de dente, tudo bonitinho. Se você não vai, planeje-se também em colocar ali, escova de dente, pasta de dente, tudo do jeitinho que você gosta, inclusive, desodorante e um perfuminho, porque ninguém merece, se você tiver que ficar no aeroporto por muitas horas, você vai lá e faz uma recarga, né? Vamos para o quarto, a quarta dica, o quarto passo do Ruas. Meus amigos, é óbvio, né, ter um cartão BTG, principalmente pelos ótimos benefícios que eu tenho nas minhas viagens internacionais. Afinal, esse é um checklist de uma viagem minha internacional. E o cartão BTG, principalmente por esses dois benefícios, aliás, três, né, que eu disse agora. O primeiro, não pago praticamente nada de OF, 1.1. Segundo, consigo parcelar as minhas compras. Mas, Rodrigo, você parcela tudo? Não, mas quantas vezes eu deixei de comprar um eletrônico que estava super em conta, muito mais barato que no Brasil, mas eu não estava planejado financeiramente para aquilo. Aí eu falei, ah, lá no Brasil dá para parcelar. Quantas e quantas vezes eu deixei de comprar um computador, um celular, e hoje, com essa nova função do BTG, dá para você se aventurar aí e falar, opa, espera aí, dá para eu me planejar aqui. Se aventurar, não. Se planejar com essa compra, porque você pode estender os pagamentos em até 24 parcelas. E, por último, por que o cartão BTG? Eu acabei de dizer para vocês. Eu não fui viajar para a Europa com o meu seguro viagem, então, o cartão BTG me dá todos esses benefícios, além de pontos que eu troco depois, além de cashback, você pode escolher também o cashback. Tem muita coisa legal. Então, o cartão BTG, hoje, é fundamental nas minhas viagens internacionais. E a minha quinta dica é que você libere, desbloqueie o seu cartão no aplicativo. É muito fácil. Não adianta você ter um cartão Ferrari desse, um cartão top desse, se você não conseguir utilizá-lo na sua viagem internacional. Então, vai lá, aviso de viagem, diz quanto tempo você vai ficar e para que região do planeta você vai, porque eles vão te perguntar lá, é Europa, Ásia, África? Vai responder, desbloqueia e aí é só partir para a sua viagem dos sonhos. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Quero saber nos comentários, você já tem o seu cartão BTG? Já aproveita desses benefícios? Diz aqui que eu quero responder todo mundo. E se você lembrou de alguém nesse vídeo, já encaminha para essa pessoa, dá essa força para ela, porque eu tenho certeza que pode ser muito útil, principalmente para quem não tem esse cartão e está pensando em fazer uma viagem internacional. Valeu! Tchau, tchau, gente!